Muito obrigado. Antes de mais cumprimentar o Conselho de Administração da CIVES e os restantes elementos. Agradecer, portanto, a informação que nos é prestada, tendo em consideração até que o facto desta ser uma revolução, como não há paralelo, talvez nos últimos anos não encontramos, estamos a entrar na era 4.0 do mundo financeiro e nessa circunstância, portanto, penso que o Parlamento tem vindo a refletir sobre isto, embora já um pouco fora de tempo, mas de acordo com o calendário que nos é presente, pelos vistos ainda temos um bocadinho até setembro de 2019, para produzirmos legislação que seja compatível, que facilite, por um lado, a vida dos operadores, que introduz a segurança para os consumidores e bem-estar também para os consumidores. Nessa circunstância, diria que pior do que não ter legislação é ter uma legislação má, e nessa circunstância foi nessa perspectiva que o PSD ponderou ouvir todas as entidades e não tomar um passo decisivo e definitivo sem ouvirmos todos os players do mercado. Duas ou três questões, a sua intervenção foi esclarecedora relativamente ao tema, mas há duas ou três questões que teremos que levantar e que se prende, desde logo, com alguns aspectos que têm a ver com a introdução da concorrência no mercado. Aqui, no final da sua intervenção, abordou esse aspecto à escala global, e, evidentemente, a CIBS à escala global é uma migalha dentro daquilo que é o sistema de pagamentos, mas à escala nacional é um gigante e, como tal, encontra-se dos dois lados, no fundo, de todas estas plataformas. Por um lado, através do MBOA, é uma fintech, mas, por outro lado, através do sistema de liquidação e compensação entre bancos, acaba por ser um operador de mercado com muito significado. E, nessa circunstância, eu tenho assistido a algumas alertas, não diria críticas, mas alertas, por parte da Autoridade da Concurrência para a necessidade de este mercado poder ter algumas barreiras à entrada dos operadores, na medida em que o sistema financeiro em Portugal, face à dimensão europeia, é bastante pequeno, está muito concentrado. A regulamentação, por outro lado, também é muita e, segundo os alertas da Autoridade da Concurrência, podemos estar aqui perante um encerramento de mercado a continuar a CIBS com esta dimensão. Portanto, sobre isto eu gostaria de os ouvir. Parece-me que é, talvez, o tema mais pertinente, na medida em que o nosso sistema financeiro tem esta condição muito particular de o sistema de liquidação e compensação entre bancos ser feito através da CIBS e são acionistas da CIBS os maiores bancos do sistema. Por outro lado, outra questão que queria colocar, precisamente com a disponibilidade de dados, outra dos grandes paradigmas que esta transmissão diretiva vem introduzir, é o facto de, de uma vez por todas, se assumir que os dados são dos clientes e não das entidades que os possuem. Neste caso, em concreto, os bancos e as entidades que possuem os dados. De que forma prevê a CIBS que estes aspectos de informação possam fluir para as entidades que delas vão necessitar para poderem operar e, nessa circunstância, poderem dar o melhor serviço àqueles que irão beneficiar desses mesmos serviços. E, portanto, para já eram as questões que queria colocar. Muito obrigado.